Cara, não dá pra ver nada sem querer ser chato. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, vai subindo mais. Meu Deus do céu. Sim, tô no meio dos picão. Vai mais pra frente. Sim, não quero que eu vá lá. A minha estrala vai dar pra cima, né? Agora. Meu Deus, a árvore ficou na frente. Fácil que as árvores... Não deu tempo. Aê! Tá saindo. Uiu! Aú! Vai! Subiu mais! Fica com medo. E sorry Uuuu Oub Uuuu Metaforu, Metaforu Foi? Tá, demais. Vai lá e se Gu! Vai lá e se Gu! Woohoo! 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 Caralho, eu tô com os braços Sacaga Pô, os planetas Pô, os planetas Nooo Nossa, séria Acabou Acabou? E mais meia hora ainda Nossa! Sério cara, meu braço tá doendo Fudeu Tem mais Pegou os apitos, já foi? Filma mais ali perto Aqui ó Filma, filma Aonde? Tá pegando fogo Tá, vai pra onde? Acho que já foi Eu tenho medo Nossa, lembra o dia da bomba que falhou Pô, cara Quem que ia ser bem acabou E vocês que veio salvar esse negócio aqui que eu não vou saber Eu não vou fazer que nem o Gerto É Saúde porquinho Galera Galera? Vamos comprar vários daqui E aí pesado E aí pesado? Firmeza? Firmeza Pode amarrar É Filma o Toto Que cheirou no pó Vai subir Foi, foi Se eu andar você já sai Ó Ó Que lindo Aham E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou? Salva a Lidinha Entendo junto e sei Quem que vai arrumar essa porra Antes que dê cagada E aí